A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha lá, vai passar. Foi-se, foi-se, foi-se. Foi-se, foi-se. Foi-se, 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 foi-se. Foi-se, foi-se, foi-se. Foi-se, foi-se, foi-se. Foi. Foi-se, foi-se, foi-se. Foi, foi-se, foi-se, foi-se. Foi-se, foi-se. Foi-se, foi-se, foi-se. Foi, foi-se. Foi. 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 Vou acertar Olha o tiozinho Ed. Hizei Ed. Oi. Foi, Cê! Ele que nunca errou, que atire a primeira pedra!